Mas acho que vou... Vou esperar Nossa, sabe pro Ivo aí que ele tá te sugando Tá louco, velho Sem energia Tô rilando aqui na boa vontade Miquel Sãozafodir 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 Se não tá exalted tem que ser Sãozafodir Ele já tá exalted, mas não tem que pegar aqui, né Se não entregar quest, eu vou pegar Sãozafodir Só pra ficar cheia a barrinha verde Eu tô com 10k Vou pegar hoje Cara, o que eu tinha que fazer, eu já fiz O que eu tinha que fazer, eu já fiz Já fiz o E até de Geocraft Eu amanhã começo Eu vou assupar esse Geocraft Vou no final de semana que vem Estou esperando o seu Geocraft Tá com quanto de gold aí? Eu? É 25 25 Tomou pra logo, velho Tá com 25k aí Mando bala Eu tô pensando Eu tô pensando se eu pro BS ou pro Geocraft Tem alguma coisa Tem alguma coisa que vem que é bi Será pra próxima fase de Geocraft Geocraft é a profissão bi Geocraft e engenharia É Mas o enchanting também é muito bom Pra encantar os anéis É forte E aqui no enchanting de Taylor Também é forte Mas o de Taylor tu compra Da capa Ah, da capa Não, da capa Eu tenho que dar 400 Não, da capa Eu consigo comprar Mas é que 3 pedras de 30 e poucos é muito forte Sim É, eu acho que eu vou fazer isso Porque Eu acho que eu vou pra Geocraft Porque a pedra vermelha É muito cara 39 spell power É muito forte Pra fazer a cap de Armor Penta É mais da metade, velho Da pedra Da outra pedra E o Warrior precisa a cap de Armor Penta Se não tiver Tá na mega merda Põe Eu vou pro, pro PG lá Joga pro PG também, upa Não Não Tá louco Não é porque eu quero um Eu vi só no início Os caras tão viajando já pra Dubai Os players E hoje os stories Estão tudo embarcando Eu vi uma bag Dezesseis E hoje os stories